Música Secretaria Estadual de Educação promove curso de capacitação em espanhol e inglês para professores e alunos da rede pública. As atividades acontecem em parceria com embaixadas da Espanha e dos Estados Unidos. Simultaneamente, o Centro de Estudo de Línguas, o CEL, promove curso de atualização em espanhol para professores da rede pública e seminário de inglês para docentes e alunos. As atividades acontecem desde o dia 9 e se encerram amanhã. Segundo a coordenadora do Centro de Estudo de Línguas, para os professores que aperfeiçoam o espanhol, são ministradas aulas sobre filmes e textos poéticos. Já para a turma de inglês, formada inclusive por acadêmicos da UFAC, a capacitação envolve metodologia e atividades práticas. O objetivo é aperfeiçoar cada vez mais os professores de língua estrangeira do Estado, tanto na área de espanhol quanto na área de língua inglesa. Então, esse talvez seja o objetivo principal, de fortalecer e melhorar o ensino do idioma nas escolas e especificamente no Centro de Estudo de Línguas. A capacitação acontece em parceria entre a Secretaria Estadual de Educação e as Embaixadas da Espanha e Estados Unidos. E foram credenciadas 70 pessoas para participar. O Centro de Estudo de Línguas atende, em média, 4 mil alunos, que devem iniciar os estudos no próximo dia 23. O Centro de Estudo de Línguas atende, em média, 4 mil alunos, que devem iniciar os estudos no próximo dia 23.